A campanha Depressão sem Rodeios, um alerta à população para esta doença que afeta milhares de portugueses. O humorista António Raminhos é o embaixador da campanha, com o mote a depressão é mais do que um estado de humor, reduzir o estigma e a desvalorização associados à doença e alertar para a necessidade de procurar ajuda médica atempadamente, são os objetivos da campanha. É dela que vamos falar agora, com o embaixador da campanha, o humorista António Raminhos e também com o médico-psiquiatra Gustavo Jesus. Obrigada a ambos por estarem aqui. Como é que, António Raminhos, como é que se vê como embaixador desta campanha? Como é que eu vejo, sobretudo, com muita descontração, não na forma de tratar o tema e da importância do tema, mas eu acho na forma como ele deve ser encarado, não é? Porque é um bocadinho isto, é exatamente ver a saúde mental, e não a doença mental, mas a saúde mental, sem rodeios. Também para desmistificar e terminar com o estigma que é a depressão. Olha-se muito para a depressão como o maluquinho, antigamente era. É, e continua, ou usa-se a expressão, o próprio, aqui o Gustavo fala muito nisso, de se usar a expressão deprimido, não estejas deprimido, desvalorizando a própria... De forma negativa. Sim, e desvalorizando a própria palavra em si. Quando, na realidade, é uma doença, mas é uma doença que tem tratamento, que é identificável, que não tem que ser estigmatizada, simplesmente pelo facto de como qualquer um de nós aqui vai ao dentista e não tem vergonha de dizer que vai ao dentista, eu espero que chegue o dia em que qualquer um de nós tenha a vontade para dizer que vai ao psiquiatra, sem fazer disso um bicho de sete cabeças. Doutor Gustavo Jesus, até porque esta depressão, ou estarmos menos bem, pode nos bater à porta assim de repente. Há causas físicas até para a depressão? Sim, aliás, obrigado pelo convite e é muito pertinente a sua pergunta, porque não só há causas físicas, como é importante perceber que a depressão no seu todo é uma doença física, porque a depressão onde é que está? No cérebro, não é numa caixa de ar no meio do cérebro, é no próprio cérebro, o cérebro é um órgão físico, portanto tudo o que é a depressão é uma doença física, mesmo que ela não transcenda aquilo que se passa no próprio órgão cérebro, mas nós sabemos que aquilo que se passa no nosso corpo, de uma maneira global, também afeta o cérebro. Por exemplo, muita gente que nos ouça pode estar a reconhecer que quando teve um estado inflamatório qualquer, por uma doença reumatológica, por uma doença oncológica, por qualquer outra questão, a seguir desenvolveu uma depressão, o que é normal, porque por exemplo, um dos fatores que nós sabemos que organicamente vai alterar o cérebro é a própria inflamação, portanto, um estado inflamatório do corpo pode levar a que o cérebro fique também inflamado e esse cérebro inflamado desregulado. Sim, porque depois nós fazemos, o que fazemos é, no tratamento assim, as coisas mais corriqueiras é o tratamento com antidepressivos, não é? Que vai modular, alterar os neurotransmissores, mas esses neurotransmissores ficaram alterados por alguma coisa. Alguns desses fatores são, como disse a Dina, físicos. Outros, embora sejam psicológicos, também têm uma tradução física, ou seja, uma pessoa que seja submetida a um stress psicológico grande, intenso, prolongado, vai ter também alterações químicas do cérebro e isso é que depois resulta na depressão. Vocês, antes de fazerem o diagnóstico ou prescreverem essa medicação, fazem exames para detectar a causa daquela depressão? Também é uma pergunta excelente, porque não existem exames para diagnosticar depressão. A depressão é um diagnóstico clínico. Agora, é muito importante saber que não é um diagnóstico subjetivo, que é um bocado esta ideia, não é? Ah, é depressão. Eu também já passei por isso. Eu já estive triste. Eu já passei por tristeza. Mas é muito importante distinguir o que é uma emoção normal, que é a tristeza. Aliás, parte do estigma talvez venha daí. Porque todos nós já sentimos tristeza. Isso não quer dizer que todos nós tenhamos sentido depressão. Muitas vezes a gente sente tristeza sem saber porquê. Isso é verdade. Mas não é só isso que chega para fazer depressão. Depressão implica, sim, tristeza, mas é uma tristeza que é permanente, que é continuada do tempo, tem uma duração prolongada, ocorre na maior parte dos dias, na maior parte de cada um dos dias. Limita, claro. E isso é verdade que causa disfunção no nosso dia-a-dia, sofrimento intenso. Agora, quanto às causas, o que nós fazemos é exames, portanto, é relevante numa consulta de psiquiatria ou de necessidade familiar, num primeiro contacto que o doente vá procurar ajuda para o tratamento da sua depressão, fazem-se exames. Examos para excluir outras causas, não é? Como sendo carências vitamínicas, como sendo anemia, como sendo outras doenças que podem simular a depressão. Mas excluídas essas causas, então a depressão é diagnosticada clinicamente e o tratamento pode ser iniciado. Eu falo isso porque houve uma certa altura da minha vida em que eu tive uma ansiedade e quase fui para o fundo do poço e não percebo porquê. De repente, e tinha carência de cálcio e magnésio. Cá está, muito importante. Cálcio e magnésio. De repente com cálcio e magnésio equilibram. Mas fez uma coisa boa que foi procurar essa resposta. E procurar essa ajuda. Exatamente. Com isso? E às vezes, e aquilo que eu estava a questionar era se muitas das vezes não era necessário fazer esses exames para evitar que as pessoas entrassem nos antidepressivos. É sempre importante fazer exames. É sempre importante fazer exames. Mas cuidado. Porque os antidepressivos também podem levar a mais depressão ainda. Não é verdade isso. Não? Não é preciso ter muito cuidado com isso. Não podem levar a mais depressão. Os efeitos secundários. Não, não, não. De maneira nenhuma. Mas ainda bem que falou disso porque é importante tocar nesse tópico que é, mesmo que se excluam as causas orgânicas de depressão, deficiências de cálcio, de magnésio, de ferro, anemia, depois, excluído isso, há muitas pessoas com depressão que não têm nenhuma dessas causas. Portanto, e a depressão aí é uma doença do cérebro. Tem que ser... Nesses casos, o tratamento com antidepressivos é fundamental. Tem que ser enfrentado com tal. Sim, sim. E ao contrário do que acontecia antigamente, nos anos 60, 70, mas a questão é que popularmente ainda subsiste na comunidade esta ideia de que o antidepressivo é mau, é sedativo, a pessoa vai ficar gorda, vai ficar um zombie. E neste momento isso não é nada assim. Os antidepressivos hoje em dia são isentos... Há uma evolução muito grande também. Muito grande mesmo. A partir dos anos 90, 2000, os antidepressivos são muito modernos, praticamente isentos de efeitos adversos e aqueles que existem são mitigáveis. E a pessoa já pode fazer uma vida praticamente normal. Sim, além de podermos depois tirar o antidepressivo. Como é evidente, o humorista não está imune também às depressões e à infelicidade. Aliás, pensando... Vocês têm uma responsabilidade muito maior do que nós aqui. Mas porquê? Ah, porque vocês têm... O humorista tem... Você sente que tem que fazer rir as pessoas. E parece que tem que estar sempre feliz, não é? Exatamente. Veja o Robin Williams... Há muitos casos. É uma vez, há muitos anos, tomei, quando estava numa fase mais complicada a lidar com a ansiedade e também com a perturbação possível compulsiva, mas já fazia o humor. Um dia lembrei-me de pesquisar os comediantes que se tinham suicidado. E a lista era enorme de pessoas que faziam comédia, que vivem do humor e que, de alguma maneira, ou por excesso de drogas ou de outro modo, terminaram com... Mas muitas vezes, por exemplo, recorçar as drogas é para conseguir enfrentar, muitas vezes, a situação. Não pode ser. Sim, mas é uma máscara. Claro. É uma máscara. Isso é uma coisa curiosa. Porque todos nós temos uma... Todos nós. Eu acho que é comum haver a resistência aos antidepressivos, como o Gustavo estava a dizer. Há uma resistência. Mas é uma falácia. É uma questão mentirosa. porque há pessoas que dizem assim, e eu tenho amigos que dizem, ah, não, eu sou coisas naturais, eu não vou tomar medicamentos. Mas depois, se for preciso, andam a fumar outras coisas e a beber vinho de carrascão que nem sabem de onde é que vêm. E aquilo são medicamentos, são coisas que estão estudadas, que estão preparadas, que têm anos e anos e anos de ensaios e que está provado que os benefícios superam largamente o... Em algum momento da sua vida sentiu ansiedade quando enfrentou o público? Eu tomo neste momento antidepressivos. Sim. Eu tomo e tomo mais do que... Tomo dois medicamentos diferentes que me ajudam. Mas há aqui uma questão importante que é, eu tomo para poder trabalhar sobre mim. Sim. Ou seja, para eu encontrar o equilíbrio... São os tais medicamentos que o doutor Gustavo também falou de que, enfim, muito mais modernos e que ajudam a pessoa... Mas é encontrar um equilíbrio para que eu possa, então, resolver as minhas questões também. Perceber de onde é que elas vêm, porque é que isto é assim, porque pode ser uma questão física só, mas também pode ter muito a ver com uma questão de estrutural, de familiar, seja de background, não é? Mas essa ajuda é importante, sobretudo na questão da deputação. É nós podermos individualmente evoluir e podermos crescer. E é por isso que o tratamento farmacológico não exclui o tratamento psicoterapêutico. Vamos, para terminar, à questão da campanha. Qual é o objetivo da campanha? Querem falar dela um bocadinho rapidamente? A campanha, eu acho que é exatamente isto. É falar sem rodeios como se fosse... Como se fosse, não como é, uma questão perfeitamente normal. E não é uma coisa moderna. Nem a ansiedade, nem a depressão não são coisas dos tempos modernos. E que as pessoas percebam que quando sentem essa necessidade de pedir ajuda, que o devem fazer sem tretas, para não usar outra palavra aqui, sem tretas. Para que funcionem melhores. Sim, e isto é verdade, e isto é tão importante, porque a prevalência de depressão em Portugal é de cerca de 7%, foi estimado no Estudo Nacional Epidemiológico para a Saúde Mental, que é uma elevada prevalência comparativamente com outros países da Europa e do mundo. E uma parte apenas dessas pessoas obtém tratamento. E há várias coisas que obstaculizam a procura de tratamento. O próprio estigma, que tivemos aqui a falar amplamente, é um deles. Mas também outros fatores. E é sabido, para não estar aqui a falar no abstrato, que as campanhas mediáticas de sensibilização para a saúde mental melhoram o acesso aos cuidados de saúde. Quanto mais não seja, porque pode não ser só o estigma, pode ser até o desconhecimento. Será que eu tenho uma depressão? E falar sobre essa depressão abertamente pode melhorar a capacidade de uma pessoa reconhecer que o tem. Um estudo, por exemplo, que foi feito na Califórnia, entre 2014 e 2016, mostrou que pessoas a precisar de cuidados de saúde mental passaram de 30% a 50% aqueles que obtiveram cuidados de saúde mental após uma bem-sucedida campanha mediática para a mental health soberba. E esperamos que ajude, de facto, as pessoas a viverem melhor e mais felizes, que é o objetivo. E mais saudáveis. O Benfica também pode ajudar. Mais felizes e mais saudáveis. E mais saudáveis. Muito obrigada, doutor Gustavo. Obrigado. Muito obrigada, António. Obrigado. Um prazer vê-la trabalhar. Obrigado.